A Secretaria Municipal de Saúde destinou hoje um lote de vacina contra a gripe H1N1 para vacinação de crianças menores de 5 anos. Só pode receber o medicamento quem já foi vacinado, sendo essa a segunda dose para completar a imunização. A vacinação começou em Goiânia às 2 da tarde desta quinta-feira e foi destinada apenas a crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Crianças com menos de 9 anos que têm doenças crônicas, como asma, bronquite, cardiopatia e síndrome de Dow também têm direito. De início, são 2 mil doses disponíveis. Uma nova quantidade deve chegar nas próximas semanas. Aqui no Cais de Campinas, a procura pela segunda dose da vacina contra H1N1 é bastante tranquila. São poucos pais com crianças. Está aqui a Janaína com a Luna, tem um ano. E um detalhe importante, o pai, a mãe ou o responsável tem que trazer o cartão de vacinação onde comprova que a criança passou pela vacinação, recebeu a primeira dose da vacina. Janaína, é uma atitude importante para a proteção da Luna, das crianças. É, a gente tenta protegê-los da melhor forma possível, né? E a vacina não tem outra forma melhor. O clima de tranquilidade também se manteve no Siames do setor Pedro Ludovico, o que agradou as mamães. Muito tranquilo. Até eu vim preparada para bastante fila e não é o caso. Uns 10 minutos que eu estou aqui e logo já vou ser atendido. A agulha provoca choro. Mas é indispensável para proteger contra a gripe H1N1, que só em Goiás já matou 18 pessoas.